Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é RicoFazeres e sejam muito bem-vindos a mais um Fantástico Episódio. Aliás, já estamos parados há uma série de dias da nossa série de Ultimate Team. O Ricozão hoje vai fazer uma coisa que vocês me pediram. Vocês, nos três primeiros vídeos... Já lançámos três vídeos, acho que já. Lançámos três vídeos. Dois dos jogos foi vitória. Aliás, o meu registro, como vocês podem ver, está a três vitórias, um empate e uma derrota. Se não me engano, hoje vamos jogar para a taça. Eu não tenho feito muitos jogos, é verdade. Com tanta série no canal, com os Playstation VR, com uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo, não tenho jogado FIFA. E, aliás, eu não queria jogar porque querias trazer o jogo da taça hoje em vídeo. Uma das coisas que vocês me pediram foi, Rico, abre pecs. Ok, eu vou abrir três pecs por episódio. Não mais e não menos. Menos porque não faz sentido. Não mais porquê? Porque o Rico, como vocês sabem, como não percebe assim tanto de FIFA e do mercado do FIFA, vai ter que ver manualmente o valor dos jogadores. E acho que três pequezinhos é o suficiente. Se eu abrir dez, é uma ganda seca vocês estarem a ver e ver preço e tudo mais. Três é o ideal, antes de cada jogo, abrir três pequezinhos. Se conseguirmos a vitória, abrimos mais três pequezinhos no fim. O que é que achas? Se não fizermos a vitória, Zés, não o vamos fazer. O que é que eu vos ia mostrar? A equipa está-se a montar. Vocês já tinham visto, se não me engano, o Eduardo, o Quintero e o Rosa, que fez um grande asgão no último episódio, por acaso. O Rosa tinha-me saído num daqueles peques de oferta do início do jogo. Entretanto, já adquiri aqui o nosso Danilo Pereira, para médio defensivo. Amiguinhos, vocês devem estar a dizer, Rick, existem melhores cartas. Eu sei que existem. Esta é, digamos, a equipa que eu estou a fazer com as poucas coins, que fui ganhando até agora. Porque ainda não abri absolutamente peques nenhum. Os podem ver do primeiro episódio para este, tenho o mesmo valor de FIFA Points. Do lado direito, o Carrilho. Epá, tem 5-star skill move. Parece-me bem. Não é que eu faça muitas fintas, mas eu disse que iria brincar mais neste FIFA. Amiguinhos, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado. Nunca se esqueçam de rebentar com o botãozinho do like e hoje vamos ter 5 vídeos no canal. Oh my God. Zezóquias, aqui do lado esquerdo, a defesa esquerda, temos o Jefferson. Temos uma cena negativa, que eu parece que não seja assim tão negativa, porque entretanto vou refazer também a equipa, porque se passarmos de campeonato, se eu ganhar a taça, vou ganhar uma série de coins mesmo, mesmo com os multiplicadores. Os nossos defesas, as cartas de empréstimo estão a acabar, como vocês podem aqui ver, estão a acabar. E eu, mesmo fazendo a equipa toda portuguesa, vou passar mal, porque vou ter que substituí-los de jogo para jogo. Ok. O que é que vamos fazer? Vamos começar já por abrir os 3 pequezinhos, vamos até à loja, pesquisar peques, e vou optar, temos aqui uns packs de ouro prémio Jumbo, que é precisamente o dobro destes peques, que são 12 itens, incluindo jogadores inconsumíveis, pelo menos 10 de ouro e 3 raros, e aqui é o dobro, dá 7 raros. Pode ser jogadores bons, pode não ser. Vamos abrir 3 peques, vamos começar por abrir aqui o nosso primeiro pequezinho, a ver o que é que nos sai. Eu acho que este FIFA vai trazer mais sorte ao rigo, que os FIFA em 3. Medio esquerdo, do Barcelona Soares, não sei se vale muito, se não, sacamos já aqui um jogadorzinho do Barcelona. Não deve ter muito valor de mercado, estamos a falar de um overall de 80, para um médio esquerdo, epá, não sei. Vamos ver o que é que nos saiu aqui mais, deixa-me ver, ok, temos o, que é do, Chebo Verona, ai eu, tchaba lá lá, do Kaiser Chiefs, e o Cardoso, meu Cardoso, tu já pensaste em correr, não? É que 32 de velocidade é muito complicado. E temos aqui o Filipe, que joga na Udinese, uma das coisas boas que foi, treinadores, contratos, condições físicas, que também posso dar à equipa, mudança de estilo de química do guarda-redes, temos aqui várias cartas para a Bundesliga, por exemplo, parece-me interessante, temos aqui um estádio e algumas bolas. Vamos só confirmar, muito rápido aqui as cartas dos jogadores, epá, pelo menos esta aqui, acho que valerá a pena ver, lista, colocar lista, comprar preços, eu acho que não vale a grande coisa, éá, eu bem me pareceu que não valia a grande coisa. De qualquer maneira, não vou fazer quick sales desta vez, não vou fazer nada, vou enviar todos para o clube, isto porquê? Porque eu vou fazer mais equipas, e porque vou precisar de jogadores, para fazer aqueles squad buildings, que me dão cartas especiais. Bom, bora abrir mais um pecozinho, já falaste para caraças, ainda sobra isto um peco, não é, amiguinhos? Mas é assim, o Rickson é mesmo assim, vamos ver, o que é que nos vai sair agora? Calma! O meio é ofensivo, do ônibus, aí é o Fat Fatzidis, um grego, onde é que joga este Fat Fatzidis? Onde é que o Fat Fatzidis joga, Zé? Deixa-me lá ver onde é que o bicho joga, aí a joga não há lá ali, temos aqui o Bastá, o Aguirre, que joga no Real Sociedade, o Landgamp, o Maurice, temos aqui uma série de contratos, condições físicas, poderoso, Liga Premier League, muito boa esta carta, ok, vamos enviar tudo para o clube, acho que não vale a pena estarmos a confirmar a preço, que os jogadores devem ter um preço assim baratinho, o Di Maria é que nos vai trazer sorte, não é amiguinhos? Bora lá abrir aqui com o Di Maria, que ele nos vai trazer sorte, fiquem aí, porque no final do vídeo, olá, é bom Zé? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, porquê? Aí não é uma grande carta, claro que não é Zé, mas é para a minha equipa portuguesa, bora, vamos embora, eu vou fazer ali um misto de, eu não sei se vá, optar pela seleção, como ganhámos o Europeu, as cartas até estão bem valiosas, não sei Zé, colocar no meu plantel ativo, deixa-me lá ver aqui, vamos já colocá-lo lá, e vamos tirar aqui, quem? O Cardiola, ok, está feito, enviar para o clube, está feitinho, vamos ver o resto das cartas que nos saíram, e o que é que temos aqui? Este Soares, que joga no Valencia, não deve valer a grande coisa, não é? Olha para isto, mano, olha a sorte do bicho, mais um médio ofensivozinho, joga no Boa Vista, que é o Espinho, nice, um pegozinho bom, com duas cartas portuguesas, eu vou fazer, entra no nosso campeonato, entre a seleção, se calhar eu vou rodar, de um lado, jogo só com portugueses, quando a equipa se cansar, vou fazendo substituições, e vou ver em termos químicos, o que é que consigo fazer, só com a Liga Nóis, enviar para o clube, enganaste, rico, não faz mal, miguinhos, deixa-me só confirmar aqui, o Soares não deve valer, grande coisa, e não precisa-me uma carta do overall de 79, de certeza que não vale nada, já, claro que não vale, bom, o que é que nos subiu aqui mais? Contratozinhos, condição física, curar, muito bom, porque uma das coisas que acontece muito, neste, como é que se diz, em termos de equipamento, já podias fazer aqui qualquer coisa, depois faço isso em off, se lixo, vamos enviar para o clube, vamos ter aqui a nossa equipa, já abrimos os nossos 3 pequezinhos hoje, acho que na minha opinião, nos correu bem, não fizemos jogadores, valem uma fortuna, mas conseguimos 2 ou 3 jogadores, para o nosso plantel, ok, em termos de médias ofensivos, estamos o Quinter, e vamos substituir pelo outro médio ofensivo, que eu estava a usar, que era uma carta prata, que eu vou fazer aqui a trocazinha, trocar jogador, ok, e deixa-me ver aqui, onde é que ele está, onde é que está, José, é isso, muito malzinho, não é? Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, onde é que ele está, José, onde é que está o nosso togueiro, está aqui, aí a carta também mais fraquinha de todas, mas acaba sempre por ser, digamos por assim dizer, mais forte do que o Coisa, ok, o que é que temos aqui, e descansar, descansar, entretanto está tudo feito, bom amiguinhos, vamos arrancar, eu estou a jogar com o Hunter avançado, ele já me marcou uns golinhos, não sei quantos, já não me lembro, mas ok, vamos avançar, estamos a um jogo de ganhar a taça, da décima liga, coisa que eu quero fazer neste vídeo, eu tenho a noção, José, que quando vamos fazer os jogos para a taça, são sempre mais complicados, apanhamos adversários um pouco mais difíceis, foi o que me aconteceu, no único jogo que eu perdi até agora, que foi para a taça, que eu, felizmente, todos aqueles que eu tenho gravado, eu ainda não gravei um em que eu perdesse, posso até perder, e por exemplo, mandar fora, não quero trazer para o canal, não, isso ainda não aconteceu, cada vez que eu fui gravar para o canal, ganhei, vamos esperar que seja um bom presságio, e que as coisas continuem assim, há um bug nos equipamentos, vocês viram que ele escolheu um equipamento vermelho, e está com equipamento preto, vamos ver a equipa do meu adversário, por favor não inventes, ah, eu vou estar a falar, e ele vai estar-me a ouvir, já, mas deve ser por causa do que, ai, as és, uma química de fucking 88, belhotos, deixa-me lá tirar daqui a câmera, porque a câmera está a identificar, e eu vou falar, não queria nada, as és, vamos colocar o que é aqui em cima, é porque agora, como tenho tudo ligado, as és, acho que tenho a câmera, tenho, tenho os VR ligados, tenho o Diablo 7, e aquilo identifica com o microfone, vê se eu desligo, ele está-me a identificar no mesmo, não esquece de ler, o que é que isto vai dar, ah, uma das coisas que vocês me pediram, e eu esqueci-me de fazer, foi, ah, a sério, Zé? Ok, vem Carrillo, deixa, ah, sou a árbitro, porra, mas este é cargado de ombro pura, meu, oh, este é cargado de ombro pura, Zé, ah, sério? Deixa, deixa, vai, vai, Vamos lá, isso. Olá, lindo! Viram aquele levantamento de bola? O Hunter é mesmo maluco a fazer aquilo. Já não sei o que é que estava a falar com vocês, mas agora tenho a dar considerado. Foi linda esta jogada, mas o Hunter. O Hunter faz uns toques mesmo mágicos. Curtiram aquele? O gajo levanta de calcanhar. Ah, bom, vamos lá. Vamos lá, dezembro, já há uma pipocazinha dentro e o resto é conversa, não é? Ah, sério. Está bem? Tinhas que inventar, não é? Olha, olha! Parece que está mais lento o jogo hoje, não é, pessoa minha? Zez, a minha ideia é meter lá já uma pipoquinha dentro. Isso é que era, Zez. Deixa. Vai. Ui, linda. Calma. Não deixa sair. Ah, canto. É bem, é bem. Galhámos um bocadinho, não foi malzito, Zez. Estava a fazer confusão a cena do microfone. Estar a parcelir. Ah, o que eu vos estava a dizer. Quero meter o nome dos jogadores, não é? Ai, ai. Deixa. Tu não jogas nada, Zez. Tu vais, vou te encher a marmita como a doce, Zez. Percebes? Vou te encher a marmita como deve doce, Zez. Hunter, fazendo trechos para o meio. Ah, Hunter. Aparece, Hunter. Só está a dar a ricos. É com esta equipazinha da treta, só está a dar a ricos. Estes gajos são bons. Ui, linda. Bom corte, Zez. Apesar de não ter ido para fora, foi para fora. Bom cortezinho. Eu só faço isso. Eu só não me esqueço de fazer isso já a seguir, quando terminar este jogo. Bem? Ui, Danilo. Danilo. Ah, não... Bem, Danilo. Olá. Bem? Hum, o gajo antecipou-se, meu. Também não sei que passe é que foi este, Zez. A câmera. Olha, olha, a série. Olha, olha. Ah, estava a ver com o árbitro meadromedecido. O gajo estava acampado, Zez. O gajo estava acampado, mas não havia nada errado com o passeio, porque ele apenas ficou no lado, ele estava acampado. Troca. Ah, Vick, Rick. Ui. Deixa... Vai, calma. Ele tem mais jogadores que tu, Rick. Ele tem mais jogadores que tu em campo. Aí, eu não vi aquilo, vi. Ah, Zez, eu não podes deixar antecipar desta maneira, velho. Não os podes deixar antecipar. Olha, 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 a série. O que é este gajo está... Como é que este gajo está a jogar? Mas escutar também, jogo. Está esquisito. Não dá? Cahill. Azar. Bora. E azar, dito. Oh, meu Deus. Este gajo é a primeira vez que foi lá a estar à minha baliza. Não sei se vocês estão a ouvir bem, brincadeira. Vocês estão a ouvir bem, brincadeira, não é, Zezapos? Vem. Vê-se. Não perde, Rick. Porra, meu Deus. Ah, olha aí essa neta. É, então. Vem. Ai, que lhe ajudado a primeira vez. Parece que isto está com um delayzinho de qualquer, Zez, não é? Vê-se, esquece isso. Ai, que lhe ajudado, Zez. Ai, que lhe ajudado, Zez. Ui, 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 não. Vem. Ai, ai, ai. Vem. Tira. Oh, meu Deus. Não brinca, Rick. Não brinca, Rick. Tira uma foca da bola, meu. Mas que raio de... O delay é este? É delay? Ou o jogo não está que rico no NFC, ou não toque o listo há uns dias. Ok. Vem. Vem. O que é isso? Mais jogado, Zez. Mais jogado. É isso. Vai. Procure espaço. Procure espaço. Clic! Vai. Ah, come on, Zez. Deixa. Ah, sorar. Cuidado com a situação. Atenção. Hum. O melhor corte ia saindo ali, não é isso? Ok. Só tentado a dar, Rick. Não sei se vocês já se perceberam nesta situação. Hum. Desejo. Ele tem homens a pegar para que era assim, meu. Now, Casimiro. Cuidado, Rick. Cuidado, Rick. Cuidado, Rick. E... Bem. Isso, vem jogar. Ui. Esticaste. Vai, anda. Ah, caraças. Vem. Ah, não sei o chute, meu. Não sei o chute, Zez. Come on. Ainda não existe a baliza, acho eu. Tenho andado lá de criar perigo. Caraças. Ah, agora não. Primeiro não, Zez. E esse gajo também não estou, meu. Tira. Vai, Reds. Ah, come on, guys. Vem. Bem jogado. Zez, o jogo está meio esquisito. Está meio esquisita. Não é desculpas. Não é desculpas. Às vezes já vem com a conclusão, não é aquela para ozão. Ah, ah. Mas estás melhor nisto, Fifa. Não me estás a aziar tanto, Rick. Isso é bom para ti, meu. Isso é bom. Mas estava a fazer confusão de estar a aparecer aquela cena do microfone. Eu tenho feito um faco de um jogo de experiência antes. Vem. Mas estão muito bem agora. Vem. Bem jogado. Bem jogado, Rick. Foda-se tanto tempo a estar, meu. Porra, meu. É muito tempo a estar, Zez. É muito tempo a estar, meu. Sai daí, Zez. Bora. Sai daí, Zez. Bem jogado. Olha, olha. Ah, entrega-se a bala ao homem. Vem. Isso. Ricozão. Bora, cresce, Rick. Vem. Vem. Lá em cima. O homem não quer entrar, Zez. O homem não quer entrar lá em cima. Está a vir a passe, meu. Bom, Zezocas. O homem já estou. Mas não houve assim grande perigo. Foi dois remates da treta. Eu estou farto de andar ali à volta do coiso dele. E não consigo meter lá a pipão, Zez. O homem quer que este gajo também não há de jogar muito para estar com uma equipa destas aqui. Não é que seja uma grande equipa, mas... Ui. Cuidado, Rick. Aqui o Defoe está tentando mudar o poder de atacar em esta situação. Vem. Bora. Um perde aí. Nunca, Rick. Nunca, Rick. Tira. Bem jogado. Como do previsto esse passe. Bem jogado. Deixa. Linda. Vem. Vai. F***. F***, f***. Bora. F***, f***. F***. Tenho sorte, Zé. Toma lá! Toma lá! Já lá o que fizeram a bomba não há mais tempos, Zé! Vamos ali, vamos ali! Venha, venha o equipe, venha! Ha 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 ha! Zé! É que dizer! Isto me vou estar rindo de feição! É, Zé, também não podes falar, Zé! Fala na poqueira no primeiro divisão, meu! Um gajo que minha equipe deixa de estar no primeiro divisão, vou dizer, né? Não é que seja uma equipa por aí... Ah, é mas já têm jogadores de top 4 Poxo, tipo, está a jogar também com os jogadores de impressa, né? Mas é que tenho de estar concentrada aos exatos! Saaca, o ch usually says it. Isso dá nada! Isso não dá nada, não dá nada, não dá nada! Acredito em o етрado! Na nossa baliza Zé este é uma das conquistas! defesa direito, um central e o Patricio, se era lindo, tira ah, não passou, era lindezezez, era simplesmente lindezezez bem, é jogado, é jogado de equipa ah, estou com falta de sorte no espaço, recua, recua equipa, recua, recua, recua bom futebol entre esses dois, foi o jogo, não há? bem, 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 organiza, organiza, organiza isso, não está ali no bebê, está ali à espera, olha ali, olha, para bem bem, jogada, rico, bem, bem, jogada, rico, bem toma lá um segundo oh, 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 oh mon, oh beesens bão ricosiendo mais de três pésinos do Flinhos, fica assim combinado oh oh, oh, oh cito mal, oh monte que사 o Hunter é do susto, acho que era o Hunter, não era, ... Wilson Eduardo a meter a pipoca lá dentro, non? Ah, ah, o Wilsonzinho já está a rendir. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Este FIFA, não sei porquê, mas é mais das jogadas, não é, não há cá aquela coisa do peso, o peso também faz diferença. Estou-me a dar bem com esta tática que era o que usava no FIFA. Tens-te de libertar logo, demoras e agarras-te muito à bola. Vem, ah, ai, cuidado. Vem, ah, vai a jogar. É isso. És um inventor do Caracas, velho, é isso. És um inventor de primeiro, mano. Vai, Henrique. Ah, que mau remato, que mau remato. Precisasses desse golo, precisasses deste golo, Henrique. Vou avançar um bocadinho mais. Estás a jogar para esta tística, não é? Ah, o Wilson vem com aquele homem, tem que cuidado. Bora! Jefferson, é o usa. Ah, maluco. Olha, conseguiu buscar a bola deste maluco. Ah, isha. Ah, come on, guys. Boa defesa. Boa defesa. Bora, está lá o homem ao que espera. Isso. Vai buscar, vai buscar. Ah, vou me ter jarda. Minha esquina. Minha esquina é Carrilho. Mas é minha? É porque o homem... Deixa. Ah, o Carrilho ali vai fazer estragos ali, não vai? Deixa, a sério? O homem recebe e empurra-me? Ai, daqui, zé. E não consegui, meu. Ganhar em força física, meu. Ui, ui. Bom gol, zé. Bom gol. O guarda-redes estava no chão. Não tinha nem um único homem ali para lhe fazer frente. Estava ali um buraco brutal do meio. Come on. Repara. Ah, ele vai deixar ver. Estava ali um buraco gigante, meu. Pô. É só ganhais isto, meu. É só ganhais isto, meu. Vem. Ah. Mete. Vem. Ui, que confusão que vai ali, jogadores. Que confusão que vai ali, jogadores. Fecha, fecha. O que é isso? Esquece isso. Vai. Vai, jogado. Vai. Isso. Vai. Isso. Vai. Ah, Rick. Vejo. Olá. 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 3 a 1, zé. Está a querer bem. Está a querer bem. Não dá-se. Ah, ah, ah. Vem. Vai, vai, canto, zé. Vê se faz a opção de meter ali os nomes dos jogadores. Faz diferença. Mesmo por trás sempre traz um bocadinho mais de conteúdo quando eu estou a falar de equipas. E tenho a certeza que é o jogador em que estão. Ah, mete a fazer fintas. Vocês em fintas são mesmo os melhores. Em fintas, esquece. Ui, controla. Vai, Rick. Ui, ui. Vai, bom corte. Bom corte, Rick. Não. Controla logo. Controla o teu adversário. Ele está todo borrado, zé. Repara bem. Isso. Ui. Sério? Ah. Um mau passe. Um mau passe. Bem. Bem. Ah, e o puta pé de Bicler era lindo. Dulce e mei do ar. Não tens, Wilson? Era o Lindsay. Olha, olha. Vem, vai. Vem. 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 Ai, Ias. É mau passe. Esta equipa está tão bacana. Eu gosto de testar. Toma lá, vai. 4, 1, 2, 1. Ui. Ah. Vai, joga. Ui. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Rick. Sem medo. Está lá o 3, 1. Ganhámos a tacinha, zé. Me vai bem. Me vai bem. Me vai bem, canse. Me vai bem, canse. Assim que está bem. Está a correr bem, zé. Com o FIFOX. Isto é cedo ainda para estar a avaliar isso, né? Estamos a falar ainda do primeiro jogo 2 e 2, né? Bom. Vamos abrir mais 3 pequezinhos da ordem. Vamos ver em termos estatísticos como é que o jogo acabou. Match Facts. Quinteros. Este que vai aqui no 9,5. Muito bom, zé. O Rosa sempre, sempre. E o Hunter. 9,1. Um gol do Rosa, velho. O Rosa ao Quintero. Wilson Eduardo. Assistências. Quintero, Danilo Pereira, o Hunter. Remates à baliza. 5,5 Quintero. Aí aos dribbles do Danilo Pereira e do Quintero. Cortes com sucesso. Eu estou a ver é quando ficaste sem essa defesa. Né? Bom. Vamos avançar. E vamos abrir mais 3 pequezinhos para finalizar a vida. Viram? 3.400 moedas. Já dá para eu refazer aquela defesa. Não é refazer. É fazer a defesa. Não vais refazer. Portanto, não tens nenhum jogador português, né? Bora. Olha, nem vi os match facts. Bora. Vem jogar. Título ganho. Aí está. Ganhaste 2.000 moedinhas. E ficamos com quanto? É a minha pergunta. Deixa-me ver. Será que ficas com 5.000? Ou naqueles 3.000 já estavam incluídos os 2.000 do título? Já estavam incluídos. Ok. Vamos voltar para trás. Estamos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Restantes para desbloquear. Ah, eu já tinha comprado isto. Não tinha? Eu já tinha comprado isto. Eu andava a dar-nos de 1.000. Os de 1.000. Onde é que estão os de 1.000? 1.000 vezes 5. Resgatar item. Isto é bom, Zez. É bom. Agora para o início e para vocês fazerem as vossas primeiras equipazinhas, né? Bom, vamos à loja e vamos comprar mais 3 pequezinhos. Na esperança que nos saia algo mais português, por exemplo. Seria uma boa ideia. Ou se nos saia. É uma carta mesmo de um gajo que partiu jogos também, né? Tudo. Bora. Mais 3 pequezinhos em casa de vitória. O que é que me vai sair? Guarda-redes. Atlético do Abão. Ok. Iraizose. Ok. Iraizose. O que é que nós temos aqui? Iraizose. Caliguri. Que é do Wolfsburg. Lolo. Do Shea. McCarthy. O McGregor. Ok. Contratos. Mais uma condição física. Parece-me bem. O emblema do Liverpool. E duplicado. Ok. Enviar para o clube. Vamos abrir mais um pequezinho. Alguns dos itens. O que é que eu vou fazer? Vou fazer com Excel nisto. Eu não vou pôr à venda, né? Quem é que vai pegar nisto, né? Vou estar a imundar o mercado. Ficámos com 4 mil. Bora. Vamos abrir mais uma moedinha. Uma moedinha. Vamos abrir mais um pequezinho. É que nos vai sair agora? MDAE. Ok. MDAE. O que é que temos aqui mais? Zurutuza. O López. Que joga no espanhol. Chiriches no Nápoles. Ok. Contratos. Condições físicas 2. Modificadores. Certeiro e coisa. E um modificador de extremo direito para médio e direito. Vale uns trocos. Vale uns trocos. Vamos aguardar que eu assim consigo comprar um extremo e pulo a médio e direito. Vamos abrir o nosso último pequezinho para terminarmos em beleza. Este vídeo. O que é que nos vai sair? Ponta de lança. Ui. Esse está em condição. Ora, ora. Um falcãozinho. Ah, não é mau, Zez. Não é mau. Já não está tão bom como a outra hora. Mas o falcãozinho. Está a porreiro. Ok. Temos aqui um Kudu. Olá. Do Tottenham. Um Kudu com a 92 de pace. Olha. Ah, não está a sair. Ah, não está a sair, não. Ah, a nossa melhor carta até agora. Está a sair a 1900 paus. É mau, não? É mau. Está a sair a 1900 paus. Ah, uma cartinha que é capaz de valer uns 2000. Ok. Põe a nossa melhor carta até agora. Emblema do City. E está feito. Bom, amiguinhos. Vamos terminar por aqui, Zez. Passem no canal, Zez. Passem no canal. Hoje é dia em cheio com 5 vídeos, ok? Este FIFA. Se gostaram da ideia. 3 packs no início. Ganhamos. 3 packs no fim. Não ganhamos. Não se abre nada no fim. Por causa da azia. Rebentem com esse putuzinho do like, se gostaram da ideia. Passem no canal. Tem o London Ice de Covert. Que eu fiz o assalto. Está de louco, Zez. Passem lá. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.